Jornal RS está de volta para destacar tempo e temperatura para a cidade de Santa Cruz, Sapucaia do Sul, Santa Maria e São Leopoldo. Jornal RS está de volta para destacar tempo e temperatura para a cidade de Santa Cruz, o handball nas escolas municipais de Novo Hamburgo. O handball é um dos esportes mais praticados nas escolas de Novo Hamburgo. A cidade tem uma grande tradição no esporte em função do trabalho feito na sociedade ginástica e na escola Santa Catarina. O vereador Ricardo Ritter fez um balanço do esporte no município. O handball é aquele esporte no país, que a gente sabe, é o esporte mais praticado nas escolas do país. Aqui em Novo Hamburgo, como eu já havia citado, o handball profissional, o handball de competição com equipes profissionais, nós temos um representante que é a escola Santa Catarina. Ali nós temos vários jogos que acontecem em Novo Hamburgo. Nós temos somente a sociedade ginástica com capacidade de receber jogos de handball, porque a quadra tem que ter as dimensões de 40 por 20. no Agostinho Cavazotto, que é um ginásio que está em boas condições, a nossa quadra não tem 40, tem 38 por 20. Então ela não pode receber jogos profissionais de handball. Mas nós estamos, assim, desenvolvendo, o professor Renato Arena, que tem grande mérito, a gente quando anda pelo estado e país aí, fala assim, handball no estado, Renato Arena é referência, né? Então ele que desenvolve esse trabalho, desenvolve muito bem e ontem na apresentação dele ele dizia porque tem que se criar uma expectativa também para as meninas principalmente. Os meninos quase sempre têm o futebol e têm uma continuidade, depois vão procurar time amador, time profissional, tem aquela expectativa de um time. Já as meninas têm a dificuldade, por exemplo, no handball mesmo, mas nós não temos uma equipe profissional, nós não temos nada para fazer depois que termina as categorias de base. Pois, com o Colégio Santa Catarina, com o professor Arena aqui, tem se conseguido levar adiante, tem se dado essa expectativa para as meninas de Novo Hamburgo e algumas que são contratadas porque temos que fazer equipes fortes com rendimento para poder encarar essas outras equipes fortes do país. Também temos o handball nas escolas, através da sociedade ginástica, que nos propicia, que nos cede, gentilmente, profissionais também, através da parceria, através do convênio que nós temos, desse projeto que eles têm, junto à prefeitura, e que eles procuram talentos, procuram crianças, tanto masculino e feminino, nas escolas da rede municipal. Eles estão desenvolvendo lá na Praça da Juventude, em vários pontos, lá em Canudos também, são núcleos que a sociedade ginástica oferece professor e procura. Aqueles que se destacam, aquelas que se destacam, vão para as escolas, vão para as equipes já de competição da sociedade ginástica. Então, o handball em Novo Hamburgo está tendo a sua representatividade, está tendo o seu respeito. A gente gostaria de poder propiciar mais até. Não conseguimos, mas acredito eu que estamos no caminho certo. Polícia captura dois foragidos em São Leopoldo. Vamos com a mensagem da TV São Leal. Brigada Militar detém dois foragidos. Em São Leopoldo, um patrulhamento da Brigada Militar, na madrugada de sábado, na rua Bertolino Link, no bairro São Miguel, resultou na prisão de um foragido de 23 anos. A abordagem ocorreu num ponto da rua conhecido pelo consumo de drogas. A verificação do sistema de consultas integradas acusou que o suspeito estava foragido. O rapaz tem sete acusações de furto em estabelecimento comercial, furto mão grande, furto qualificado e também roubo à residência. Havia também pelo jovem um cumprimento de mandato de prisão contra o foragido. Na tarde de sábado, outro foragido foi preso. Este caminhava pela Avenida Mauá, no bairro Sinos, quando uma guardação da 2ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar prendeu esse homem de 39 anos, que tinha contra si um mandato de prisão pela comarca de São Leopoldo. Então, foi dada a voz de prisão e feito o encaminhamento para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA de São Leopoldo. Del Marais Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Juarez Santos, o Jute, fala do seu passado no futebol e também ele que foi campeão brasileiro defendendo o Guarani de Campinas. A equipe do Guarani de Campinas surpreendeu muitos times grandes no final da década de 70. Um dos craques daquela equipe era o hamburguense Juarez dos Santos, o Jute. Ele falou sobre o seu passado. Eu comecei nas categorias de base de Novo Hamburgo, depois em 72 foi o primeiro ano profissional. Aí fui vendido para a Imoré. Do Aimoré eu comecei a me deslocar para fora do estado todo. Joguei no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste, Rio. Tive várias passagens para vários clubes do Brasil. De 75 a 80, conta um pouco da tua trajetória no Guarani. Sim, eu fui para o Guarani em 75, junho de 75. Daí fiquei até 80, mas só que nesse meio tempo aí de 75 a 80 eu fui emprestado várias vezes. Fui emprestado no Ceará, Figueirense, Caxias, América do Rio, eu joguei no Toluca do México, Ceará, vários clubes do Brasil que eu fui emprestado. Então como tinha subido naquele ano careca, daí ficou eu e o André Catimba, daí eles emprestaram o André para o Grêmio e eu fui para a América do Rio, onde fiquei naquela corda bamba, toda hora sendo emprestado, para cá, para lá e tal. Daí no fim eu resolvi, em 80 eu comprei meu passo. Daí eu mesmo comprei para arriscar em alguma coisa onde é que eu me dei mal. Eu não devia ter ficado com o passo na mão, porque naquela época eu não tinha empresário, não tinha nada. E fiquei jogando em tipo pequeno só. Fala um pouco sobre o Zenon. Fala um pouco sobre o Zenon. Ah, o Zenon nós jogamos cinco anos juntos, né? Começamos quando eu conheci ele no Havaí, nós somos campeões de 75 pelo Havaí, eu fui um dos maiores artilheiros de todos os tempos do Havaí. Eu fiz 28 gols no campeonato catarinense e até hoje ninguém atingiu essa marca ainda. E tomara que não atinja, né? Para a gente não sair daquele nível. E o Zenon foi padrinho de casamento, eu levei ele para o Guarani na época, eu que apresentei para o Diego de Lameiro, que era o treinador. E daí fiquei muitos anos amigo, hoje eu vou a Tubarão, seguindo na casa dos pais dele. Tenho uma amizade muito grande por ele. Natural de Novo Hamburgo, qual é a tua história aqui na cidade? Aqui hoje eu parei de jogar futebol, eu me desquitei, me separei. Hoje eu tenho uma filha que é modelo, que mora em Manhattan, já desde os 14 anos. Então, Novo Hamburgo para mim eu não tinha outra alternativa. Aí eu vim morar, voltei para Novo Hamburgo, daí eu fui trabalhar no Silmar Tintas de vendedor de tinta. Fala comunidade, vai às ruas para saber a opinião dos hamburguenses a respeito das eleições que acontecem em outubro. Vimos às ruas saber qual a opinião do pessoal em relação às eleições de 2015 e quais os principais pontos a serem olhados com mais atenção. Eu acredito que essas eleições vão ser diferentes, porque o povo está com os olhos mais abertos, está voltado às necessidades e chega de enganação. Então as pessoas realmente querem uma melhoria, porque é só promessa em cima de promessa e nada já fica concretizado. Eu acredito que a área da educação, a área da saúde e a área da segurança, que são os três fatores de responsabilidade do Estado, foi para isso que foi criado o Estado, o governo do Estado. Essa é uma das áreas, as três principais áreas que nós devemos voltar mais agora, as atenções. Então, a gente sempre espera o melhor para a política, espero que para 2014, para 2015, aliás, seja um ano melhor, né? E eu acho que tem que ser mais assistida a área da educação, que é onde começa tudo, né? É na área da educação que vem tudo, que depois vem saúde também, que está bem desabastecida. Então eu espero mais ajuda nessa área. Olha, no que eu penso é que as eleições estão muito vigoradas em ibope de candidato. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo na humanidade, no que a gente está querendo para o nosso Brasil de hoje em dia. E o que a gente precisa mesmo é a educação mesmo, que é a base de tudo que tem na sociedade. Bom, eu espero, assim, que eles investam mais na educação, na saúde, né? Na vida, tanta coisa que está acontecendo, às vezes eles focam mais em coisas menos desnecessárias, assim, né? Que eu acho, assim, para mim, eu como cidadã, assim, que eu vejo, assim, eu acho que eles deveriam investir mais na saúde, né? E na educação. Para mim, por enquanto, é isso aí. A minha expectativa é a pior que pode existir, porque não tenho mais confiança em nenhum político. Esta é a minha opinião. E a área que deveria ser investido, a nossa segurança, é uma vergonha. Esta é a minha opinião. Jornal RS vai ficando por aqui. Agradecemos a sintonia e o convite permaneça com a nossa programação. Agradecemos a sintonia e a grande 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 a